Se você é um apaixonado por cerveja, procura terapia. Mas se você apenas gosta muito, num nível completamente normal, quero te convidar a conhecer a Fábrica Fábrica. A fábrica da cerveja, cerveja. A Fábrica Fábrica é a primeira fábrica, fábrica do Brasil. Com mais de 400, 400 funcionários, funcionários. O que dá o total 800. Todos de barbinha, coque samurai e chinela no pé igual Jesus. A Fábrica Fábrica inova mais uma vez. E além da duplo malte, agora também produz a Ultimate Malte, a Sinhozinho Malte, a Cruz de Malte, a Jorge Malte e a Varecinha da Malte. É malte pra caramba. E a gente tem certeza disso porque bebe malte todos os dias. Cada parte do processo de fabricação é rigorosamente supervisionada por nossos mestres cervejeiros, que juntos trabalham para garantir a qualidade de nossa cerveja-cerveja. Desde o melhor lúpulo-lúpulo colhido em nossas terras-terra, até as mesas de plástico-plástico amarela-amarela, da mesa do bar-du-bar, da sua esquina-equina. E o sucesso da cerveja-cerveja foi tanto e foi tamanho, que nossa Fábrica Fábrica foi ampliada em 14 vezes. E agora também produz a cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja-cerveja. Nem é uma cerveja, nem é uma cerveja, é só uma ideia. Beba essa ideia. Fábrica Fábrica. Trabalhando, trabalhando, pra pra você, você.